Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. O assunto de hoje é flambagem local da mesa, tá? E isso em cinco minutos ou menos, tá? De uma maneira objetiva, eu vou rapidamente explicar o que seria, ao invés de você ter que ver vários, talvez vários slides que não vão te ensinar muito, tá? Então, eu tenho uma viga aqui, ó, viga W, tá? E essa aqui é a condição inicial de serviço, tá? O que seria essa condição inicial de serviço? Seria essa viga aqui já colocada sobre os pilares, tá? E talvez com a laje já em cima aqui. E aí, por exemplo, considerando uma laje piso, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, a carga começa a ser imposta. Então, a viga sem qualquer tipo de deformidade, tá? Com uma flecha mínima aqui, ó, aceitável, essa é a condição inicial de serviço, tá? E ideal de serviço, sem deformidades e com a flecha, tá? É mínima aqui, tá? De acordo com a norma. Então, eu tenho a carga aqui, tenho o meu sistema de eixos aqui, tá? E aí, perceba que eu tenho aqui, ó, um momento aqui nesse sentido aqui. E aí, isso aqui, ó, essa imagem aqui, caracteriza a flambagem local da mesa, tá? E da mesa superior. Então, vamos lá, segue o cursor. Eu tenho a alma aqui, ó, em cima eu tenho a mesa ou aba superior e aqui mesa ou aba inferior. Nessa figura eu tenho a flambagem local da mesa ou aba superior, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a minha viga W, é uma condição gradual. Aqui eu já tenho, por exemplo, a minha viga piso, eu já tenho em cima o meu telhado, eu já tenho carga, uma carga maior sobre essa viga aqui, ó. Então, ó, a carga já começa a flambar a mesa ou aba superior. A justificativa é a falta de contenção lateral no sentido do eixo X. Então, se eu pensar essa viga aqui, por exemplo, 3 metros, e eu não tiver contenção, por exemplo, aqui no meio, aqui no meio do vão é a parte mais crítica, tá? Então, onde eu tenho aqui, ó, a criticidade aqui, ó, criticidade mesmo, é maior aqui, ó, no meio do meu baldo, tá? E aí eu coloquei aqui, ó, a contenção contínua resolve, tá? Então, se eu tiver uma contenção contínua, o que seria isso? Seria, é, no ato de concretagem da laje, eu concretar uma parte aqui de cima, aqui, ó, desse perfil, ou seja, eu impeço o giro, tá? E aí, de forma resumida e rápida, a metodologia de cálculo tá aqui, ó, eu tenho que calcular os dois lâmbidas, tá? O lâmbida, através dessa equação aqui, ó, é o Bf dividido por 2, o Bf é quanto eu tenho de largura aqui, ó, na mesa, tá? Dividido por 2 e divido pelo Tf, o Tf é a espessura aqui da mesa. E aí, é, essa é uma equação. Outra equação, essa aqui, 0,38 vezes a raiz do E pelo Fy, o E é o módulo de elasticidade do aço e o Fy, o limite de escoamento do aço. Quando eu faço aqui, ó, o resultado dá aproximadamente 10. Quando eu tenho o lâmbida M menor do que o lâmbida MT, tá? Eu digo que a viga é compacta quanto a mesma. Então, tá ok, eu posso prosseguir. E o momento máximo admissível nessa viga aqui, ó, é, pra cálculo basta eu pegar o valor do limite de escoamento do aço e multiplicar pelo meu Wx, que é tabelado, tá? Ou você pode também aqui...